Desenvolvimento sustentável e ecologia estão na moda. É o que garante o tema deste ano da São Paulo Fashion Week. As crianças devem se basear em elementos da natureza e nos materiais recicláveis. Fora das passarelas, o universo da Fashion Week também é um show à parte. Milhares de profissionais como cabeleireiros, maquiadores, fotógrafos e jornalistas completam o mix, onde vale tudo para ser fashion. Metal para quebrar a sobriedade das roupas de inverno. O estilista Reinaldo Lourenço aposta em zíperes e correntes para enfeitar as roupas da estação. O desfile abriu a 22ª edição da São Paulo Fashion Week. Os vestidos vêm com muitos babados e pregas assimétricas. O couro continua forte na temporada de frio, que deve ter tonalidades de preto, cinza, marrom e lilás. É um coletivo de tudo que tem que ter, de informação, de conteúdo, de todos os sentidos, para que a moda seja realmente um ganha-pronto para todos nós, aqui no Brasil, que faz esse trabalho com dignidade. Adorei, cara, sou fanzasta do Reinaldo e fico impressionada como ele tem essa ideia de coleção, como uma ideia dá na outra e abriu com aqueles de babado lindo e aquilo vai transformando. Os vestidos que vão ser best-seller mais uma vez nas noites paulistanas e por aí afora. 38 grifes vão mostrar as coleções nos seis dias de desfiles. 3 mil pessoas participaram da montagem da estrutura e outras 3 mil fazem parte da equipe de apoio da São Paulo Fashion Week. A estimativa é de que 12 mil pessoas passem pelo local em cada dia de evento. Quem não consegue entrar para os desfiles espera a oportunidade seguinte relaxando nas redes. Em cada edição, a São Paulo Fashion Week desenvolve um tema diferente. Dessa vez, a ideia é discutir a sustentabilidade da matéria-prima, valorizar a reciclagem. As paredes foram decoradas com caixas de papelão, mas a ousadia mesmo ficou por conta de 11 estilistas, que criaram peças feitas com material reutilizado. Resíduos de papel industrial, cascas de sementes, lã e algodão orgânicos e fibras de poliéster feitas com plástico de garrafas PET. O que a gente quer aqui é plantar atitudes. A moda fala muito sobre isso, sobre comportamento, atitude, não só sobre lançamentos, né? Os lançamentos fazem parte do que a moda vai registrando e lendo, mas a gente está aí fazendo um posicionamento de futuro que a gente considera estratégico para o país. Eu acho que tudo que envolve algo maior, eu acho que qualquer meio pode ser na moda, pode ser... E o meio que o Paulo Borges tem hoje é a moda, então a gente tem que avançar em cima disso. Em meio à maratona de desfiles, as beldades arranjam espaço para um lanche rápido. No primeiro dia da São Paulo Fashion Week, elas nem sabem quantas vezes terão que entrar na passarela. Também a gente não sabe ainda, porque vai ter muitas provas de roupas agora, ainda no meio, durante os desfiles, então a gente não sabe. Tem muitos ainda, tem todo o Fashion Week, uma começou, né? Apoio 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 Tchau, tchau.